A audiência pública na Câmara de Poços foi para debater a PEC 32, proposta de emenda constitucional que está em tramitação no Congresso Federal e prevê, entre outras medidas, a perda de estabilidade no emprego do servidor público. A audiência proposta pelo vereador Dinei Lennon faz parte de uma mobilização nacional de militância, de movimentos populares e políticos, engajados na defesa do serviço público e dos direitos dos servidores públicos. Essa é uma proposta de emenda constitucional que altera direitos dos servidores públicos, ela não mexe no topo da pirâmide e acaba prejudicando as categorias de servidores públicos municipais, estaduais e federais. Ela proporciona o contrato de trabalho durante períodos prolongados, ela prejudica o concurso público, ela prejudica a estabilidade dos servidores, ela possibilita a terceirização dos serviços de ponta e isso para a população é muito negativo. Essa matéria já foi aprovada pela Comissão Especial da Câmara dos Deputados no dia 23 de setembro e agora, após passar por votação em plenário, se for aprovada, segue para o Senado Federal. Infelizmente o texto aprovado é do que a gente chama de uma deforma administrativa, ela vai levar a privatização da prestação de serviços públicos, prejudicando em primeiro lugar o povo brasileiro, que precisa do SUS, sistema de saúde, da educação pública gratuita, que estará certamente prejudicado e também prejudica muitos servidores, que perdem vários dos seus direitos. A PEC não é um problema de servidor público, a PEC é um problema de toda a sociedade, porque inverte a lógica que hoje o Estado brasileiro é garantidor de direitos na área da saúde e da educação e a PEC inverte essa lógica colocando o privado, o lucro, o mercado, o que hoje é direito, como mercadoria, que só é adquirida por aqueles que detêm poder econômico. Isso é gravíssimo. Essa mobilização, essa audiência pública que está acontecendo aqui hoje é bastante importante para a gente, para nós funcionários públicos e sociedade de um modo geral, se manifestar com relação a essa proposta, a essa PEC 32, que ela é um desmonte do serviço público. Nós funcionários públicos estamos aqui não só para garantir os nossos direitos como servidores públicos, mas para garantir a continuidade do serviço público, para garantir a qualidade do serviço público. Eu espero que nós consigamos não só levar mais informação a toda a população sobre os reais riscos da PEC 32 e que também tenhamos o apoio de vários vereadores da Casa e de deputados federais para votarem contra essa reforma administrativa.